Item 9, processo 4.8.500.535.203.07. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética de Brasília, S.A., em face do alto de infração número 19 de 2014 da S.F.E., que aplicou a penalidade de multa em decorrência de fiscalização para verificar aspectos da área comercial estabelecidos nas condições gerais de fornecimento. Diretor relator, doutor José José Rosa. A ação fiscalizadora ocorreu no período de 25 de 2 de 13 a 1 de março de 13, com o objetivo de verificar o cumprimento da legislação e do contrato de concessão. Foram registradas 43 constatações, que acarretaram 45 não conformidades, 11 determinações e duas recomendações. Em 13 de 11 de 13, a S.F.E. apresentou novas constatações e não conformidades, que substituíram, cancelaram ou acrescentaram àquelas apresentadas anteriormente. com o novo prazo de 15 dias de manifestação. Essas alterações constam das constatações C4, 5, 6, 25, 26 e 33, abrangendo as não conformidades N1, 1A, 2, 3, 4, 5, 30, 31, 34, 45 e as determinações D2 e D3. Em 20 de março de 14, em razão de terem sido confirmadas as irregularidades e consideradas insatisfatórias as alegações apresentadas, a S.F.E. decidiu pela instauração de processo punitivo com base nas não conformidades N1, 2, 4, 7, 11, 13, 17, 24, 26, 30, 31, 34, 35, 42, 43 e 44, que acarretou a emissão do alto de infração número 19 de 14, com aplicação da multa de pouco mais de R$ 6,00,00, recebido pela Constitucionária em 26 de março de 14. e sendo as infrações enquadradas nos incisos 4, 14, 18 do artigo 4º e incisos 10 e 4º do artigo 5º, inciso 23 do artigo 6º e no inciso 5 do artigo 7º, correspondente aos grupos 1, 2, 3 e 4º da resolução 63. Em 7 de março de 15, a SEB Distribuição apresentou recurso administrativo solicitando a nulidade do alto de infração, sua ratificação, desconstituição e o posterior envio para a diretoria visando a anulação, revogação e modificação da decisão da CFE. Em sorteio realizado em 26 de junho de 14, designado relator do processo. Em 11 de agosto de 14, recebi em reunião o representante da empresa. Em 5 de setembro de 14 e 18 de setembro de 14, a SEB Distribuição encaminhou correspondência solicitando a revisão de diversas não conformidades e análise do recurso pela PGE da ANE. Em 2 de 10 e 15, a SEB solicitou a retirada do processo de pauta da reunião de 6 de 10, a reunião de 8, alegando que a atual diretoria da SEB não teve acesso à documentação nele constante. Ressaltamos que os processos administrativos da ANE são transparentes e públicos, podendo ser disponibilizados ou interessados mediante solicitação. Assim, mantemos o processo conforme pauta divulgada. É o relatório. Procuradoria examinou esse processo punitivo por meio do parecer 478-2014, tendo verificado a observância do devido processo legal com respeito ao contraditório e ampla defesa. Considerou-se ainda que as não conformidades foram comprovadas, de modo que a recorrente não conseguiu elidir as conclusões da fiscalização. Assim, a Procuradoria opina pela manutenção das penalidades de multa e advertência, e das determinações, nos termos fixados pela SFE em juízo de reconsideração. O recurso merece conhecimento por ser tempestivo. E a SFE 14, justificativa da SEB, cancelou as não conformidades N1, A, N3, N5, N8, N10, N18, N21, N23, N25, N28, N29, N32, N33, N36, N38, N40 e N45. E, na sequência, estão descritas as não conformidades apenadas. Então, tem toda essa relação aí, não vou ler uma a uma, porque, senão... Quantas não conformidades N6, N12, N14, N15, N16, N22, N27, N37, N31, foram apenadas com advertência, de acordo com o disposto 3º do artigo 8º da Resolução 63. A SFE acatou a justificativa da condicionada e cancelou a determinação D1 a D8, questão passível de comprovação por ocasião de nova fiscalização. Em relação à determinação D9 a D11, o prazo de cumprimento deve ser contado a partir da decisão final administrativa do processo sob análise. Apresentamos a seguida justificativa do recurso, seguida de análise do pedido de reconsideração da SFE. Para a N1, que tratou de não cumprimento de prazo de vistoria e de ligações novas, a SEB desalegou que os dados enviados foram desconsiderados pela fiscalização. E com relação à ligação urbana, no universo de 25.832 registros, apenas 5 apresentaram prazo superior a 2 dias útil, o que corresponde a 0,019% do total dos casos. E, dessa forma, não configura relevância o suficiente. A SFE informou que a SEB, diz, não apresentou novas informações em seu recurso, portanto, não mantemos a não conformidade e a dosimetria da penalidade. Para a N2, que tratou de não cumprimento dos prazos de relegação normal, a SEB, diz, alegou que as solicitações foram concluídas em campo dentro do prazo, entretanto, por problema de um sistema, não tiveram registros fora do prazo. Nesse caso, apesar de haver atendimentos realmente fora do prazo, entendemos que essa quantidade é inferior ao constatado, que deveria ser reduzida para 1.132 casos, correspondente a 0,7% do total. E, dessa forma, não configura relevância. A SFE entende que a N2 deve ser mantida, pois a SEB, diz, reconheceu a não conformidade, solicitando apenas a emergência se fosse revista. E concordo com esse entendimento da SFE. No caso da N4, que tratou do não cumprimento de prazo, de relegação, de urgência, a SEB distribuidor justificou que o percentual de atendimentos fora do prazo foi reduzido e que, na exposição dos motivos, o enquadramento foi feito no grupo 1 da resolução 63 e, no cálculo da dosimetria, foi utilizado tanto a descrição quanto o percentual do grupo 4. A SFE informou que a condicionária reconheceu a N4 e que, em relação à dosimetria, cabe razão à SEB. E o enquadramento foi revisto para o grupo 1, sendo a dosimetria reduzida para 0,40,196%. Para a N7, que tratou da não instalação de equipamentos de medição, de parafaturamento, a SEB diz, alegou que a infração se refere à constatação de consumidores sem medição, que não se enquadraria nas exceções previstas no artigo 72 da 414. E, nesse caso, a SFE informou que a SEB não apresentou defesa em constatação de que existem 4.204 unidades consumidoras sem medição, se apegando unicamente a uma unidade que já foi devidamente considerada quando a aplicação da dosimetria. Logo, resta comprovada a N7. Agora, é duro, você vê, dentro da capital federal, ainda nós temos consumidores, 4.000 consumidores sem medição. É o surdo, né? Imagina nesse rincão aí no Brasil. Para a N11, que tratou do não cumprimento do prazo para a definição de medidores, a SEB justificou que a resolução 414 prevê que, ao realizar o serviço fora do prazo, o consumidor seja ressarcido, anexando alguns comprovantes de pagamento. Em relação ao dosimetria utilizado na N11, a Constituição Análise solicitou alteração da gravidade, 10%, alegando que, primeiro, não houve dano ao consumidor, segundo, não houve vantagem ao ferido, pois, no caso de ser identificado falha no medidor, será realizado o refaturamento. E, terceiro, o enquadramento considerou a infração no grupo 2, que trata de registro de apuração de qualidade de fornecimento. Não guarda relação com a não conformidade referente à extrapolação de prazo que seria enquadrado no grupo 1. E, segundo a SFE, a SEB reconheceu a não conformidade e somente questionou a dosimetria. E, com isso, a multa foi alterada com o enquadramento no grupo 1, sendo a dosimetria alterada para 0,004764%. E, para a N13, que tratou do não cumprimento do prazo de resposta à solicitação dos consumidores, a SEB alegou que ocorreram dificuldades técnicas que impossibilitaram a conclusão do serviço. E solicitou revisão da abrangência e gravidade do enquadramento. E, nesse caso, a SFE alegou que a SEB diz não justificou o atraso do cumprimento dos prazos para atendimento ao consumidor, somente informando o que ocasionou a solicitação do serviço. Não mais, solicitou revisão da dosimetria aplicada, restando, portanto, comprovada a N13. E acrescentou ainda à SFE que a argumentação quanto à dosimetria não procede, pois não foram anexadas nenhuma evidência dos casos listados. Portanto, não acatou sua argumentação. E ainda a SFE informou que houve erro apenas na grafia do grupo, na exposição do motivo-se, sendo correto o enquadramento do grupo 1, o que efetivamente foi calculado e aplicado com o que concorda. Para a N17, que tratou do cálculo equivocado de consumo em procedimentos irregulares, a SEB diz alegou que seu procedimento está correto, tendo ocorrido apenas engano na proporcionalização de 30 dias no valor de referência, sendo devolvido o valor cobrado a maior, não causando prejuízo ao consumidor. Também alega desproporcionalidade entre o valor cobrado a maior, R$ 304,21, e a multa aplicada de R$ 116.985,38, bem como a gravidade, dando ao usuário a vantagem considerada na multa. Para a SFE, a empresa tratou de sua defesa em somente um dos casos, reconhecendo não conformidade. Mais uma vez, a SEB solicitou uma modificação na dosiometria aplicada, e que entendemos não proceder. Portanto, resta configurada e mantida a N17. Para o caso da N24, que tratou do não cumprimento do tempo máximo de espera na agência Brasília e na Asa Sul, a SEB considera que o atraso de um minuto em apenas uma agência, em uma única visita, em apenas um dia, não seria suficiente para configurar a infração. A SFE reconheceu que a abrangência obrigada deveria ser revista para R$ 6,25, restando comprovada a não conformidade, sendo que a dosiometria foi alterada para 0,003313. E das 16 agentes de atendimento visitaram apenas uma. Em uma agência, o tempo de espera foi superior ao limite estabelecido de 45 minutos, mesmo assim excedendo em apenas um minuto. Nas demais, o tempo de espera oscilou entre o atendimento imediato e com 33 minutos, sendo cumprido o regulamento. Assim considera exceção ou descumprimento, e a N24 deve ser cancelada. Para a N26, que tratou da necessidade de cursos de capacitação e reciclagem aos atendentes comerciais, a SEB diz, alega que não há como falar em penalidade por ausência de cursos de capacitação, tendo em vista que não há exigência regulatória para tal. Ademais, a fiscalização informou que em apenas duas agências constatou-se nível de capacitação regular. Nas demais, 14, constatou-se um nível de boa capacitação. Entende que tais fatos poderiam constar de uma recomendação sem prejuízo ao objetivo ou educativo orientativo da fiscalização. Ainda sobre essa não conformidade, a concessionária considerou que, em avaliação rápida, a fiscalização visitou 16 agências em apenas dois dias, e com apenas duas agências apresentando desempenho regular, o que entendemos não se tratar de uma situação alarmante. Optou-se pela aplicação de penalidade, considerando 50% para o vídeo de gravidade, dando ao usuário vantagem ao ferido. Também foi considerada uma abrangência de 34%, embora a constatação de duas agências e o nível de 36 corresponderia a 12,5%. A SFR reconheceu que cabe razão ao concessionário não tocando dosimetria quanto à abrangência, e a mesma será revista para 12,5%, sendo a dosimetria alterada para 0,0006625. Considero que a N26 está relacionada aos procedimentos não conforme constatado pela fiscalização. Portanto, a prestação adequada do serviço não está assegurada, sendo necessária melhoria na capacitação. Assim, fica mantida a N26 com as alterações na dosimetria sugeridas pela SFR. Para a N30, que tratou de troca de titularidade, que é o ponto mais grave, conceituação entre alteração de titularidade e religação, a SEB alegou que esse procedimento está correto, que o seu procedimento está correto, ao considerar a religação como atendimento de um serviço cobrado e solicitado pelo consumidor, conforme o artigo 102 da resolução 414. Não vemos como considerar o enquadramento da solicitação no artigo 102, já que esse dispositivo não considera a mudança de titularidade como serviço cobrado. O inciso 73 do artigo 2º da resolução 414 esclarece o assunto, definindo o correto enquadramento da solicitação. O que está aí? Solicitação de fornecimento. Ato voluntário do interessado na prestação de serviço público efetivado pela alteração de titularidade de unidade consumidora que permanecer ligado ainda por sua ligação, quer seja nova ou existente. Segundo a SFR, à luz da resolução 414, a solicitação de para troca de titularidade deve ser considerada como ligação nova, já que o imóvel anteriormente ocupado passaria a ser utilizado por um novo consumidor, e não um consumidor religado. Em sua análise, a PGE manifestou-se que a troca de titularidade faz com que o contrato anterior seja encerrado, e em seu lugar seja firmado um novo contrato de fornecimento com um novo responsável, conforme consta no artigo 70 da resolução 414, que define o encerramento da relação contratual como, segundo, a ação distribuidora quando oferra solicitação de fornecimento formulada por novo interessado referente à mesma unidade consumidora. Assim, entenda a PGE, que tem início uma nova relação contratual, e não há que se falar em religação, considerando estar a N30 legitimamente delineada no mérito, portanto, resta confirmado. A N30, que não é 26. No caso da N31, que tratou da inconsistência entre as informações e os atendimentos realizados, a SEB alegou que tal infração possui poder ofensivo, praticamente nulo, que poderia ser transformada em recomendação sem prejuízo para o objetivo educativo da fiscalização. A gravidade foi classificada em 5%, sem danos para o usuário, ou vantagem ou ferido com a maioridade de 1%. E, nesse caso, segundo a SFA, a empresa não apresenta contestação à N31, tecendo apenas comentários acerca da ofensividade da mesma, restando comprovada e mantida. Para a N34, que tratou dos procedimentos equivocados no ressarcimento de danos, a SEB alega que o documento Solicitação de Ressarcimento de Danos ou Orientações Gerais não é mais utilizado desde a entrada em vigor do módulo 9 do Prodício, e que houve um engano da SFE ao afirmar que, nessa norma, foi oficialmente apresentado pela própria SEB, uma vez que o documento apresentado foi o Manual de Atendimento Processo 17 de Ressarcimento de Danos, bem como representado em atendimento à EID 11, item 1, ao contrário do que foi dito pela SFA. Segundo a SFA, a N34 não foi suprimida, mas sim substituída pela nova versão dada pelo ofício 552 e 13, que modificou e substituiu essa e outras não conformidades apontadas inicialmente. Esclarecemos que a ANEL pode, a qualquer tempo, antes da emissão de autoinflação e, assim, ou fez proceder a adequações que achar necessário e conveniente ao termo de notificação e ao relatório de fiscalização. com o intuito do bom atendimento e atendimento do seu objetivo, já que a fiscalização ainda está em curso, desde que seja concedido novo prazo para a manifestação. E tanto a norma anterior da solicitação de ressarcimento de danos, como a nova norma, carretam a mesma não conformidade, já que a Resolução 414 permite a apresentação no mesmo documento dos danos ocorridos em cada um dos aparelhos. Desse modo, a exigência da concessionária não está de acordo com o disposto no parágrafo 11 do artigo 206 da resolução. Portanto, entendeu a SFA que a N34 está confirmada com o que concordo. Para a N35, que tratou da vistoria no equipamento danificado, ressarcimento de danos, a SEB diz em forma que a vistoria foi feita para o televisor, mas os tegas relataram as geladeiras de forma equivocada. Portanto, a vistoria foi feita dentro do prazo. E, portanto, os processos remanescerem deverão ser desconsiderados. Dessa forma, a expectativa é que essa abrangência utilizada fosse 6,19. No entanto, foi mantido o valor de 9,27 no caso. No caso, a SFA informou a empresa que a empresa reconheceu a N35 quando informou do equívoco praticado pelo seu pessoal técnico. E, ao final, solicita a revisão da abrangência. E, nesse caso, assiste razão à distribuidora. E a abrangência será revista para 6,19 quando o metrinho é reduzido para 0,001455%. Para a N42, que tratou de interferimento equivocado e ressarcimento pela não consideração da responsabilidade da concessionária, a SEB diz, alegou ser caso pontual e não mais utiliza esse procedimento em razão da insegurança decorrida da ausência da especificidade da norma. Em relação à revisão dos processos contando na D9, a SEB diz, solicitou que o prazo de 60 dias fosse atendido para 360, diante do universo de processo e da rotina diária. Não concordo com a prorrogação solicitada. Continuando, a SEB alegou que esta data, que esta não conformidade foi enquadrada como infração do grupo 1, mas foi utilizada equivocadamente o percentual do valor mais do grupo 3, potencializando indevidamente o valor da multa. Segundo a SFE, a SEB diz, reconheceu a não conformidade, porém ocorreu o equívoco no seu enquadramento que será alterado para o grupo 1, sendo a dosimetria alterada para 0,000317. Para a N43, que tratou de indeferimento equivocado de ressarcimento de danos pela não comprovação de nexo causal, a Constitucionária alegra que cumpria o disposto na resolução 456, vigente até 11 de 12, e cumpre atualmente o determinado na resolução 414, entendendo que não existiram ocorrências que pudessem ter afetado o cliente. Concluindo, a SEB informou que para os processos de reclamação de nível de tensão no mesmo dia de reclamação de avaria dos equipamentos e que essas ocorrências não atingiram os consumidores por se referirem a chaves e alimentadores diferentes no caminho elétrico dos clientes e as reclamações por nível de tensão não eram procedentes. Em um dos casos, a SEB apurou falha no atendimento ao consumidor, intervenção e instalação interna e garantiu o devido ressarcimento, porém sem sucesso por falta de manifestação do consumidor. Para a SFE, a alegação da concessionária confirma que não foram anexadas as provas para análise feita apenas agora no recurso de autoinfração, não conseguindo assim comprovar inserção dos casos na resolução 414. Em um determinado processo, além de não identificar adequadamente a localização da suposta medição de tensão, não procedeu corretamente quanto à coleta de medição relativa reclamação dos níveis de tensão e concluiu a SFE que não foram inseridas no processo informações necessárias à sua análise conforme disposto no prodígio. Por tudo exposto, resta comprovada a não confirmidade nº 43. E para o caso da N44, que tratou de indeferimento equivocado de excesso dos danos pela não comprovação do nexo causal, a SFE informou que as ocorrências e os danos alegados são analisados com os orçamentos apresentados pelo consumidor para determinar se há ou não um nexo de causalidade. E a primeira análise realizada em um processo de excesso é a verificação das ocorrências para caso sejam confirmados dar andamento no caso através da realização de vistoria ou solicitação dos orçamentos. E segundo a Constitucionária, em oito processos não existiu nexo de causalidade, pois não há dano à fonte de alimentação e um processo seria revisto, pois a vistoria foi realizada fora do prazo. Assim, relativo aos processos em caso, a SEB diz e entendeu que não descumpriu as legislações e solicitou o cancelamento da linha 44. E no caso, a fiscalização considerou que a distribuidora não conseguiu excluir as ocorrências do nexo de causalidade das reclamações. Dos 18 casos apontados pela fiscalização como de responsabilidade da empresa, esta só apresentou recurso em nove delas. Esses processos apresentaram falhas nas quais destacamos não realização de vistoria, não enquadramento de nexo de causalidade, equívocos na sua informação e inconsistência na data e por isso ela está mantida. Com o objetivo de resguardar a razoabilidade e proporcionalidade de motivação foram apresentadas na exposição de motivo tabelas com as memórias do cálculo além de as considerações relativas a cada condicionante observando os percentuais máximos permitidos. E aí tem uma tabela de qual a gente coloca o alto de infração original que era em torno de 6 milhões e 300 a reconsideração da SFA em primeira consideração de 6 milhões e 88 então baixou um pouco e agora é na 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 reconsideração junto ao relator basicamente foi aquela N24 que foi cancelada então ela baixou para 6 milhões e 82 do exposto com base nos documentos constando o processo em tela voto por conhecer dar provimento parcial recurso administrativo interposto pela SEB distribuidora em face ao alto de infração número 19 de 14 e reduzir a penalidade de multa para 6 milhões e 82 mil e 759 reais e 13 centavos o valor esse que deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente e determinar o cumprimento da determinação de 9 10 e 11 nos prazos estabelecidos voto ainda determinar SFE o acompanhamento do cumprimento das determinações D9 D10 e D11 nos prazos estabelecidos conforme exposto no relatório de fiscalização RF 50 2013 SFE é o voto em discussão eu não acompanhei aqui o percentual que representa esse conjunto enorme aqui de não conformidade é o 30 eu não acompanhei no total representa 0,38 é isso? 0,36 0,36 está aqui na tabela se você olhar é 0,36 é só para comparar com aquele outro caso deu 1,28 não é verdade é verdade você vê que aqui sugere algo bem mais complexo complexo é isso aí ok em votação com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama que a ditadura decidiu por conhecer e dar aprovimento parcial ao recurso administrativo interposto pela SEB distribuição em face do autoinflação 19 2014 CFE reduzir a penalidade de multa para o valor de 6,082,759 reais valor este que deverá ser recolhido em comunidade com a legislação vigente determinar o cumprimento das determinações D9, D10 e D11 nos prazos estabelecidos decidimos ainda por determinar a CFE o acompanhamento cumprimento das determinações já mencionada D9, D10 e D11 nos prazos estabelecidos conforme exposto no relatório de fiscalização 50 2013 CFE próximo item